Música Você sabe como surgiram os petiscos? Pois essa dúvida nós vamos tirar no programa Origem das Coisas desta semana. Relatos sobre esse tipo de comida oferecida em festas e eventos sociais apontam que os petiscos surgiram na Grécia Antiga. Na época, essas porções seriam oferecidas para acompanhar um bom vinho. Ou seja, estamos diante de uma tradição milenar que segue bem viva em todo o mundo. Afinal, quem aí não gosta de um bom tiragosto na hora de beber uma cervejinha? Servidos? Bom, historicamente, a gente sabe que o petisco surgiu na Grécia Antiga, né? Os gregos tinham o hábito de consumir petiscos antes das refeições principais. Esse petisco da Grécia Antiga, ele era muito baseado em frutos e saladas, né? Folhas, vegetais crus, com alguns molhos ácidos e um pouco picantes, que ajudavam, de certa forma, na digestão dos pratos principais que eram servidos logo após. Esse hábito se tornou muito mais popular no Império Romano. E como a gente sabe que o Império Romano foi algo muito grande, isso se popularizou muito na Europa e na expansão do Império Romano. Então, hoje, no mundo todo, o hábito de petiscar é uma constante. Mas a gente não pode esquecer que em culturas muito mais antigas, como na cultura asiática, a questão do petisco também sempre foi uma coisa muito presente. A gente não pode esquecer que no Império Chinês também existia a cultura do petisco. E isso é muito relevante, uma vez que em restaurantes chineses e japoneses existem os jinsuns, né? Que são pequenas preparações servidas antes das refeições principais, que são espécies de petiscos. Existem petiscos em outros países. Um grande exemplo disso é o que ocorre na Espanha, né? Com as tapas e os pinchos. Até tem um exemplo de pinchos aqui que eu trouxe para vocês. Que basicamente seria esse petisco, né? Que tem uma basezinha e ele é servido com um espetinho. Isso aqui é um pinchos espanhol. E as tapas são pequenas preparações de um prato que é servido do almoço, né? Uma pré-preparação do almoço. Então, no restaurante vai ser servido uma paelha. O cozinheiro serve e oferece ao cliente um aperitivo, uma pequena porção daquela paelha para que ele possa experimentar. Esse é um exemplo do que ocorre na Espanha. Se a gente for para a Itália, os famosos antepastos, né? Os antepastos também são exemplos de petiscos. Na Índia, na Índia, samosas, né? Samosas são pequenos pastéis vegetarianos e veganos que também podem ser conhecidos como petiscos, né? Na mesa farta indiana. Na China, os jinsuns, né? Que são pequenas preparações. No Japão também, grande parte da mesa japonesa tem várias opções de petiscos, né? O sunomono. Então, existe uma variedade gigantesca no Brasil. Inegavelmente, a gente sabe que os petiscos estão muito bem incluídos na nossa mesa, mas isso faz parte do cotidiano de todo o mundo gastronômico. Então, em todas as cozinhas que a gente conhece, existem petiscos e isso faz parte do cotidiano, né? Do mundo todo da gastronomia. Não é algo somente brasileiro. Bom, os petiscos mais tradicionais oferecidos aqui no Brasil, a gente pode falar que são os bolinhos fritos, né? A coxinha, a batata frita, alguns caldinhos, né? Em algumas regiões do Brasil. Os amendoins, né? Amendoins, mix de castanha, de amendoins também são muito oferecidos, muito ofertados. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma grande gama regional de coisas que podem ser ofertadas, né? Mas o principal são esses petisquinhos, azeitonas, queijos. Isso vai ter uma diversidade cultural no nosso país, que é algo que nada... Não há limites, né? Essa diferença, essa miscigenação que o nosso país tem. Não há bloqueio para essa criação desses petiscos e a diversidade de criação de petiscos no nosso país. Petiscos são ofertados em diversas ocasiões. Isso não se limita somente a eventos sociais. Os petiscos, eles são ofertados e podem ser oferecidos em diversas ocasiões durante o dia, em diversas ocasiões durante várias etapas do cotidiano das pessoas. Não precisa ser ofertado somente em eventos sociais, em festas, jamais. Os petiscos, eles fazem parte do dia a dia de diversas culturas, né? Um exemplo disso é na cultura espanhola, onde as tapas e os pinchos, eles fazem parte do cotidiano. E aqui no Brasil também. Isso é parte referencial da nossa dieta e de dietas que estão presentes no nosso dia a dia. Assim como na cultura italiana, nos famosos antepastos. Então isso é algo que faz parte do cotidiano e do dia a dia das pessoas. Bom, existem petiscos que são comuns no mundo todo. Um exemplo inegável disso é a batata frita, né? Que é uma coisa que se popularizou no mundo todo e é um petisco que é consumido no mundo todo, assim como outros. O frango frito. O frango frito, existem frangos fritos no mundo todo. Aqui no Brasil a gente tem o frango a passarinho, que é um frango frito, um petisco nosso, brasileiro, comum à nossa região, ao nosso país, mas existem outros frangos fritos espalhados pelo mundo. O peixe frito. Existem peixes fritos espalhados pelo mundo também. Então, mas eu acho que o principal petisco que é difundido no mundo todo e é muito conhecido no mundo todo, creio que seja a batata frita. Mas, claro, os queijos de regiões diferentes, de culturas diferentes, os embutidos também de culturas diferentes, as oleagenosas, né? As castanhas, os mix de castanhas, de frutas secas, também são mix muito conhecidos, muito petiscos muito conhecidos e muito consumidos no mundo todo. Então, isso, de certa forma, é muito popular. Então, onde você for no mundo, você vai encontrar um mix de castanhas, um mix de oleagenosa, uma batata frita, um frango frito, um peixe frito. Isso, de certa forma, se popularizou muito no mundo todo. Me chamo Rafael Souza, sou proprietário da empresa Liper Petiscos Congelados. Hoje eu tenho 38 anos de idade, sou formado em gastronomia e já atuo na área há 21 anos. Atualmente, a nossa empresa é especializada na criação e fabricação de petiscos congelados, onde desenvolvemos aí e fornecemos para bares, restaurantes, petiscarias e também atendemos ao público do varejo. A Liper Petiscos nasceu em 2019, durante uma transição. Então, no final de 2019, eu encerrei as atividades de uma antiga empresa, era uma empresa de buffet, e eu estava à procura de um novo negócio em substituição dessa antiga empresa de buffet. Foi quando surgiu a ideia de vender os nossos camarões empanados, que servíamos ali nos casamentos, nos eventos corporativos, e tinha uma grande aceitação dos clientes e dos convidados. E aí veio a ideia de começar a vender esses camarões empanados para os próprios clientes aos finais dos eventos. Surgiu, então, a ideia de, de repente, começar a vender para alguns bares e restaurantes da capital. A aceitação foi tão grande, o sucesso também, que aí, então, nós decidimos encerrar as atividades da empresa de buffet, que era a RR Buffet, e abrimos o novo CNPJ, uma nova empresa, que hoje é a Liper Petiscos Congelados. E hoje, aí, desde o final de 2019, e começando mesmo ali em 2020, de fato, somente com a empresa Liper Petiscos Congelados, hoje nós estamos aí entre uma das primeiras empresas em volume de vendas em Brasília, no segmento de petiscos de boteco. A virada, certamente, foi quando nós entendemos quem era o nosso público-alvo. Nós, no início, estávamos ali muito inclinados em ainda entender qual que era o tipo de produto que nós queríamos oferecer ao nosso cliente. E nós já estávamos, desde o início, decididos a oferecer um produto premium, então, que realmente levasse experiência ao nosso cliente, e que ele pudesse, principalmente, fidelizar. Nós não queríamos vender somente uma vez para ele. E entrar nas principais casas de festas, bares e restaurantes da capital, além dos clientes do varejo. Então, a guinada foi quando nós decidimos, de fato, só trabalhar com produtos premium. Então, hoje nós temos aí, como, por exemplo, trabalhamos aqui na fábrica com coxinhas, mas não são qualquer coxinhas. São coxinhas de salmão com coimitiz, coxinha de pernil defumado, carne seca com abóbora cabotiá, e até a nossa coxinha de frango, hoje ela é regada bastante coimitizo, mesmo que nós utilizamos no camarão empanado. Além de outros produtos, como o cupim, o bolinho de cupim é um cupim que é assado durante 12 horas, em papel sonofane no forno, com sal de parrila, alho e alecrim. E por que eu estou dizendo isso? Porque o cliente sente essa experiência, ele sabe que não foi um produto preparado com algo industrializado. Então, teve uma técnica, teve um preparo, e logo o resultado é surpreendente. E hoje, há duas semanas seguidas, esse bolinho de cupim, ele ganhou em volume de vendas do nosso camarão empanado, que é o nosso carro-chefe aqui da casa. Então, a grande guinada realmente foi essa, foi a gente entender que o nosso cliente estava buscando experiência, independente se fosse um produto um pouco mais caro, mas que agregasse o valor, e que ele servisse na casa dele, os seus convidados e familiares gostassem tanto que queriam pedir ali no final o contato da empresa, mas, principalmente, os clientes de bares e restaurantes. Quanto mais elogios os clientes dos bares e restaurantes recebem dos seus clientes, mais eles fidelizam conosco, porque a gente sabe que existe a concorrência. Então, é inevitável que todos os dias batam na porta dos nossos clientes outras empresas. Só que nós tivemos esse poder e esse entendimento de fidelizar tão grande que hoje eles não abrem mão dos nossos produtos, não somente pela qualidade, mas por todo o a mais que a gente proporciona a ele. Então, desde o horário que a nossa equipe chega até o encerramento, é produção todo dia. E mesmo assim, a gente, às vezes, não consegue atender toda a demanda. Hoje, o nosso carro-chefe é o camarão empanado. Até então, ele foi o nosso primeiro petisco que nós criamos. Então, no início, a gente vendia só o camarão empanado, porque não tínhamos ali também uma estrutura para preparar muitas coisas. Então, por ser artesanal, demanda muito tempo. Então, foi o primeiro petisco que nós agregamos aqui na empresa. E até hoje, nós já mudamos cinco vezes a receita dele, porque a gente sempre busca aprimorar para deixar uma textura de massa um pouco mais macia, mais suave, empregar outros tipos de temperos, caldos, tamanho do camarão. É um PMX de melhor qualidade. E hoje, realmente, ele é um grande campeão de vendas. Então, além do camarão empanado, hoje nós trabalhamos com outros nove tipos de petiscos. A gente evita trabalhar com um cardápio muito extenso, porque a cada três meses, a gente sempre lança um novo produto. Então, a gente acaba removendo ali, de repente, um produto que não esteja com a saída tão boa, e a gente acaba lançando um novo produto, como foi o caso do bolinho de cupim, que ele surgiu de uma ideia após uma viagem. Em julho, eu fiz uma viagem de férias. Então, passei por São Paulo e Rio de Janeiro. E em São Paulo, eu visitei um restaurante que é especialista em cupim. E lá, eu comi um sanduíche de cupim e, de entrada, eu pedi um bolinho de cupim. E aí, eu peguei essa ideia, referência, e adaptei a nossa realidade. E dois dias depois que eu cheguei de viagem de férias, já fizemos os testes com a equipe da cozinha. E hoje, o bolinho de cupim, ele já está aí, nas duas últimas semanas, como o petisco mais vendido aqui. Então, foi um insight que a gente pegou aí na viagem que realmente valeu muito a pena. O empreendedor nunca dorme, não é? Além disso, nós temos, como, por exemplo, bolinho de provolone. A gente prioriza muito, realmente, petiscos que sejam bem recheados e que tenham realmente, além da explosão de sabor, mas que o cliente, ele possa ali ter um encantamento. Então, hoje, nossos petiscos, por exemplo, eles são acompanhados até mesmo como prato principal. Então, tem restaurantes que produzem ali risoto e finaliza com o nosso camarão empanado. Tem restaurantes que servem como entradinha a coxinha de salmão com comitiz. Tem outros restaurantes que usam os petiscos de queijo para montar massa. Então, não são mais só petiscos de boteco. Além de petiscos de boteco, são petiscos que servem como entrada e prato principal ou o próprio petisco, um finger food para ser servido ali em um evento. Os produtos também, a gente busca ter o mínimo de tempo em estoque nosso possível. Todos eles têm uma validade de três meses. Porém, a gente libera para o nosso cliente com, no máximo, dez dias de produção. Então, a nossa produção é diária, de segunda a sexta-feira. Sempre estamos ali avaliando a demanda, evitar produzir muito de um determinado produto para que ele não venha sair daqui com 20, 30 dias já de produzido. E com isso, a gente sempre tem um produto praticamente fresco para o nosso cliente. Camarão empanado, normalmente, ele é produzido num dia, entregue no outro, porque ele sai tanto que não dá tempo de ficar muito tempo em estoque. Em relação ao nosso fornecedor ou os fornecedores, nós temos aqui uma política principal, que é a segurança. Como nós trabalhamos com alimento, então é algo que realmente, até por uma questão de vigilância sanitária, que somos muito cobrados em relação a isso, então nós precisamos pautar muito em relação à segurança dos produtos que nós compramos. Então, por exemplo, o nosso camarão empanado. O nosso camarão a gente não compra se não tiver o selo CIF, que é o selo do Ministério da Agricultura. E isso é um respaldo que nós temos para que a gente possa ter uma segurança ao produzir e distribuir novamente para os outros clientes, bares, restaurantes e até mesmo o cliente pessoa física. Outro também que nós fazemos questão justamente de ter são os farináceos. Então, uma boa farinha faz total diferença na hora da produção dos nossos produtos. Então, a farinha de trigo, nós temos um grande fornecedor, que é a Bong. Nós utilizamos muito aqui, cerca de 80% da nossa produção dos empanados são com a farinha panko, aquela farinha japonesa flocada. Então, já testamos várias marcas de farinha panko, mas hoje só trabalhamos especificamente com duas que mantêm a textura e o sabor que a gente precisa. Então, inicialmente, a gente prioriza a segurança e a extrema qualidade, como, por exemplo, o PMTIS, que também precisa ter o selo do Ministério da Agricultura. Existem hoje pequenos produtores que até produzem, mas, pela falta deste selo, a gente evita comprar, porque, em caso de fiscalização, todo esse produto é jogado fora, ele é retido. Então, nós precisamos ter essa segurança. No caso de temperos, então, aí sim, a gente compra de pequenos produtores. Como, por exemplo, utilizamos muito aqui temperos verdes, como salsa, manjericão, que é algo que a gente utiliza no nosso bombom de queijo mussarela com manjericão. Então, utilizamos o manjericão, que é orgânico, utilizamos cebola, alho, enfim, temperos que nós compramos, aí sim, diretamente do produtor local. Mas, em suma, priorizamos principalmente pela segurança e por um fornecedor que tenha realmente respaldo no mercado, que seja conhecido. Pesquisamos muito sobre a idoneidade deles, pesquisamos sobre qualquer tipo de problema, em reclame aqui, em redes sociais, que hoje é muito ativo, é muito fácil a gente conseguir esse tipo de feedback. Então, a segurança realmente vem em primeiro lugar. Hoje, o nosso processo de produção, nós temos uma produção diária, e é todos os dias de segunda a sexta-feira, de sete da manhã até as cinco da tarde. Então, desde o horário que a nossa equipe chega, até o encerramento, é produção todo dia. E mesmo assim, a gente, às vezes, não consegue atender toda a demanda. Então, hoje, nós contamos na nossa fábrica com alguns equipamentos que nos auxiliam. Vou citar um dos exemplos. Antigamente, toda a massa do croquete era preparada à mão. Então, era cerca de cinco quilos ali, que demandava muito esforço físico da nossa equipe. E aí, no ano passado, eu adquiri uma máquina, que é uma amaceira, e hoje ela produz o dobro da quantidade, dez quilos, em uma velocidade maior, e o resultado é muito melhor. Ou seja, ela consegue deixar uma massa sovada, lisa e pronta para a utilização. Então, todos os dias, quando eles chegam, no caso da segunda-feira, que é um dia, passou o final de semana, não teve nada de preparo no dia anterior, então, na segunda-feira, eles chegam, vão contar estoque, preparam as massas, preparam os recheios, os insumos, as bases, para que possa iniciar toda a produção da semana. No período da tarde, ali na segunda-feira, já iniciamos a modelagem do produto que está em falta no dia. Normalmente, começamos pelo camarão empanado, e, basicamente, toda sexta-feira, é quase certo de esgotar em estoque. Então, a massa é preparada no período da manhã, o recheio, no caso do camarão, ele tem o período de cocção dele, e no período da tarde, tem toda a parte da modelagem, empanamento e o congelamento deles. No dia seguinte, aí já é uma nova rotina, sempre de terça a sexta-feira, um pouco diferente. Todos os dias, quando eles chegam, de terça a sexta, então, os nossos produtos, como ficam congelados, abertos, o que significa? Ele não tem nenhum tipo de cobertura de plástico filme, saco ou caixa. Por que acontece isso? Para evitar que crie cristais de gelo. Então, como o congelamento é feito de forma aberta, então, de terça a sexta-feira, todos os dias, quando eles chegam, eles embalam e etiquetam com a data de fabricação do produto. Normalmente, é a data do dia anterior. Ou seja, embalou hoje, coloca a data de ontem, que foi o dia que foi produzido. E assim, sucessivamente, continuamos na rotina. Sempre verificando em estoque, somos muito aqui guiados pelo que temos no estoque e também pela demanda de encomendas. Então, sempre estaremos ali priorizando a produção do produto que está tendo ou mais saída ou que está em falta naquele dia. E aí, temos sim, basicamente, metade da equipe sempre preparando ali os recheios e a outra metade na modelagem. E contamos aqui também com o motorista. Nesse exato momento, ele está em rota de entrega. Então, esse motorista, quando ele chega também, todos os dias, ele recolhe ali as notas fiscais, vê os pedidos que precisam ser entregues no período da manhã ou aqueles que precisam ser entregues no período da tarde e aí ele sai para a rota de entrega. Esse motorista sempre leva todos os produtos condicionados ali em caixas térmicas, caixas de isopor, para que não venha perder a temperatura que é em média de cada petisco entre menos 4 e menos 12 graus. Desde que criamos ali Perpetiscos, toda a nossa divulgação, pelo menos 90% dela, foi através de redes sociais. Como nós começamos ali, de fato, final de 2019 e início de 2020, já com a pandemia, então o que nos restou foi o Instagram. Então, eu utilizei o Instagram como ferramenta naquele início para compartilhar. Como eu tenho formação em gastronomia, receita é algo que não me falta, eu comecei a compartilhar com as pessoas que nos seguiam. Na época, nós tínhamos pouco mais de 500, 600 seguidores. Hoje, já estamos chegando na casa de 13 mil, 12.900, mais precisamente. Então, eu comecei a compartilhar ali receitas, dicas, mostrar um pouco da nossa rotina e eu entendi que a nova modalidade de marketing é o digital. Então, começamos ali com o Instagram, não tinha muito conhecimento, então, para mim, o máximo que era ali do Instagram era só compartilhar o meu dia a dia ou compartilhar ali mesmo as receitas, enfim, e postar também o nosso trabalho, mostrar o que a gente vende, o que a gente oferece e assim atrair clientes. A nossa realidade hoje é que continuamos, sim, já fizemos alguns tipos de divulgação, como, por exemplo, Audós, já fizemos também programas televisivos de esportes a nível regional aqui para o DF, mas o que ainda continua nos gerando mais resultado continua sendo o Instagram. Investimos em tráfego pago para alcançar novos clientes e mantenho ali relacionamento com os meus clientes que já estão me seguindo na rede social. Então, hoje ainda continua. para mim, é inviável não ter o Instagram. O nosso endereço físico aqui não é de um local comercial super movimentado. E muitas pessoas até nos questionam. Rafael, como você consegue vender tanto mesmo tendo a sua fábrica em um local onde não tem movimento, não tem trânsito, não tem circulação de pessoas, só são as pessoas que moram ali próximo? justamente através da rede social e, lógico, também através da captação dos clientes de bares e restaurantes que aí fazemos muito in loco. Fazemos visitas, levamos amostras, marcamos reuniões para tentar conquistar aquele cliente. Mas, em suma, a maior parte dos nossos clientes vem do Instagram e do tráfego pago que a gente faz ali pela Meta, o Facebook, o gerenciador de anúncios. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.